Esse vídeo aqui é a continuação deste outro, então eu recomendo que você primeiro assista a primeira parte e depois volte aqui pra que tudo faça mais sentido. Ai gente, só pra deixar claro pra vocês que o áudio da gravação de tela tá bugado, vai ter que ficar assim, porque, gente, eu tô correndo pra postar esse vídeo por isso, tá? Me desculpem, também é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo, então por isso tá meio ruim, mas calma que vai melhorar, eu prometo. Pô, minha filha, muda essa cara, não vai te acontecer nada. Pô, minha filha, muda essa cara, ela só tá abrindo porta, tá bom? Ela não vai fazer nada. Você deve ter se impressionado com alguma coisa que viu a hipografe. Eu sei o que alguém, mamãe. Por favor, Martinha. Quanto mais você repetir, mais lento você vai ser. Por causa do que eu não existo. Tudo bem, Martinha? Tudo bem? Tudo bem? Ó, que bonitinho. Pega a bebida e taca na cabeça da sua mãe. Sozinha de novo, que lindo. Como sempre, ela abrindo porta. Corre! É o diabo! Ele que comeu! Só a escolha só fazer abrir porta? Oi, Martinha. Oi, filha. E aí, você tá bem? Melhorou? Oi, filha. Você tá viva, meu Deus. Você melhorou? Sim, tudo bem, mamãe. Como é que você tá? Hum, tá bem, mamãe? É. Fisicamente. Porque psicologicamente, só Jesus. Misericórdia. Eu estava no quarto e a menina estava ajoelhada no chão, quando ela na cama. Como se ela estivesse se acontecendo. Fala, minha filha. O que você quer? Pra ficar ouviu? Meu Deus. Que ótimo pai, né, gente? Olha aqui, olha. Que ódio. Ô, fantasma, por favor. Devia ter mudado quando a porta abriu, né? Quando vocês chegaram. Eu estou fazendo coisa assim, você não acha. Eu não tenho muita deficiência, porque... Digamos que eu entrei numa depressão... Até eu entrar. Eu pensei a... Cozinha, porque eu não sei a corredor dos meus pais. Um corredor escuro. Ah, ela está lá no final. Oi, linda. Assombra meu pai pra ele acreditar em mim. Eu parei isso. Mas, tadinha, ela estava com trauma, né? Fazer o quê? Ela saiu do quarto dos meus pais e entrou no meu quarto. Eu fiquei apavorada com aquilo e pensei... Ela entrou no quarto. Ai, você vai pro quarto. Eu ia pra qualquer lugar, mas ela entrava naquele quarto. As três vezes que ela viu ela, ela estava no quarto. Mamãe, mamãe, mamãe. Será que o que foi? Será que ela está no meu quarto? Será que ela está no meu quarto? Será que ela está no meu quarto? Sim. Você está fazendo a paciência com as suas filhas assim usados? O que é isso? Homem chato, viu? Nossa senhora. Você está pegado? Você está pegado? Olha, eu só gostei. Eu não estou suportando mais as suas filhas. Por outras vezes, você tem que me acabe o único. Porque eu já tinha visto várias vezes que ela não... É... Mensais não... Acho que não aguentavam mais. Porque eu tinha visto... Eu fui de casa e deixava eles lá com a menina. O cérebro, eu trancavam no meu quarto? Eu levava o meu irmão, porque ele é legal. Não, 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 não. Se eu fosse ela. Não, 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 não. Para de ser mentira, menina, hein? Para de ser tanta mentira, por favor. Vai logo. Entra aí. Eu sou seio. Sou seio. Não, mãe, me deixa eu sair. Ela tirou o menino de dentro e ele trancou ela lá. Ela falou que... E você só tirou a menina... Você pegou o menino e saiu correndo. Não, não vai sair daqui. Se não falar de fantasma, são... O que é que você tem? Você não vê que você está machucando ela? É a sua filha, rapaz. Eu sei que é minha filha, mas se você abrir essa porta, você vai se ver comigo, entendeu? Ameaçando. Não. Mamãe. Mamãe. Me deixa eu sair. Me ajuda, mamãe. Que filho da... E que está aquela menina? Agora que ela já dormiu no chão? Tadinha! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! E o que ela tem a ver com isso? Eu, hein? Gente, fofoqueira, né? Gente, elas olham com descaso com esse povo. Que bonitinho! 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 Eu posso pular essa parte? Eu sei lá. Obrigada, moça, obrigada. Obrigada por... As portas só abrem assim do nada. Enfim, meu filho também veio abrir do nada. Minha mulher, mas minha mulher é fantasma. Nada de diferente, não. Tudo normal. A menina vai aparecer Porque ela não foi convidada Ela vai ficar puta Vai não, amor Menino foi no banheiro Não vai dar bom, viu Ela só relou nele Que reação linda Agora ele se acredita A menina tá falando a verdade Ou não Ela e o outro tá mentindo agora Ela e o outro tá ficando doido Ele vai ver, eu acho Eu falei Ela puxou a coberta Agora ele acredita Três pessoas já viram Gente, criança É sempre com criança É sempre com criança, gente Quando eu vi meu filho gritar Eu acreditei Porque minha filha Eu acredito não, somente Eu acredito não, somente Falei que ele ia acreditar nele e não nela Sempre feminina, né Tomara que ele veja agora Pra ele parar de ser besto Gente, você tem certeza que essas manhã Essas manhã tá viva Toda vez que essas manhã vê eles Parece que elas sentem alguma coisa Essas manhã sentem alguma coisa Não é possível Não é possível que essas manhã Essas manhã é normal Não é possível na minha cabeça Ou é muito fofoca Ah, elas falam agora? Agora que elas falam? Um fantasma burra Ótimo Dizem que aqui é fazendas aqui E tem histórias que falam De crianças maltratadas Não é que acreditem Tudo que falam Mas alguma coisa Não é possível Um momento de casa Uai, o que é isso? Não é da minha cor Eu não... Eu perdi alguma coisa Ai, ele sonhou, tá? Gente, eu não quero mais assistir Vou colocar na velocidade rápida Porque eu não aguento mais Passa da hora de ir embora, né? Sei por que vocês ficam ainda aí? Eu avisei A menina Finalmente, né? Você já tinha visto ela antes? Por mim, tanto faz Você podia até matar Agora eu falo que você não acredita nele Seu idiota Não adianta mentir Agora você vê a menina? Ó, gente, ó Vamos ver aqui, ó Aqui é um padre Aí o padre vem Conversa Aí reza Ela vê a menina Aí não sei o quê Resumo da história Ela dá, ó Na janela O que que deu? Foram embora? Acho que foram embora E deixaram a menina lá sozinha Tadinha A gente lá só queria um amigo Que ódio desse cara, gente Se tivesse acreditado na menina Desde o começo Se tivesse juntado as pecinhas Já tinha ido embora Não tinha acontecido tudo isso A menina O garoto E o outro garoto lá E mais o homem E mais a mãe Não tinha ficado com o trauma Precisava Não precisava, né? Mas, enfim Gente boa Não posso fazer nada Com gente boa Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você tiver gostado Desse react Deixa o like aqui no vídeo Se inscreve no canal E aperte as notificações Se vocês verem Eu continuo fazendo Reagindo aqui pra vocês Reagem em alguns vídeos Se vocês quiserem Indicar vídeos pra mim Me manda lá no meu Instagram Vou deixar aqui o link Na descrição Pra vocês me mandarem, tá bom? E é isso, gente Resumo dessa história toda Eu tô com raiva Tô com raiva Muita raiva desse cara Muita raiva do caso inteiro Tô com ódio Pra falar bem a verdade Ai, gente Eu não aguento com gente burra Esperava sair com medo Não com raiva Mas, enfim, é isso Fazer o quê? Beijo no ponto caro Tchau todos Tchau E até o próximo vídeo Eu ainda tô com raiva Agora eu tenho Um novo canal Ouvi dizer É um canal de histórias Onde eu conto Histórias de terror Assim como eu fazia No quadro Depois da meia-noite Ele já possui Seu primeiro vídeo Que é a junção Das melhores partes Das histórias Que eu contei Aqui no canal No quadro Depois da meia-noite Se fosse você Eu não perdia Link Aqui na descrição Descrição Eu não perdia-noite